A médica veterinária Carolina Menosso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente está percorrendo as escolas municipais nesta semana para falar com os alunos sobre bem-estar animal, como fez nesta turma do quinto ano da escola Guido Guerra. E pelas mãos levantadas dos alunos dá para ver o grande interesse dos estudantes, cada um querendo compartilhar a história com seu animal de estimação ou perguntar para a médica veterinária. O Ria Miguel tem dois cães. Eu sempre brinco com eles no gramado, que é bem espaçoso. O único problema é não poder levar eles a trabalhar, levar eles a passear. Por que você não consegue levar a passear? É que é de tarde, eu fico sozinha em casa, que agora minha irmã começou a trabalhar. Eu sempre troco água e ração todo dia e sempre cuido da alimentação deles. O Saibon Gabriel diz que cuida de uma gata, dois cães e mais de dez pássaros, com quem interage todos os dias. Nós temos uma rotina com eles, cada deles tem um viveiro que nós mesmos fez, que é com telinha e o potinho de ração deles, é só nós puxar e tacar a ração dentro, de todos eles. Mas não custa muito ter tantos animais assim? Custa. Cada pacote de ração é acho que vinte reais, só que vem em dois quilos. Mas vale a pena ter animal? Vale. Por que que eles têm animais? Que tipo, eles são legais, né? Tipo, toda manhã eu tenho meu próprio subiu para eles, para eu comunicar com eles. Já a Maria Gabriele conta que a família gastou bastante na cirurgia para retirar um tumor do animal de estimação, mas teve complicações. Daí ele tinha duas opções, ou dar a injeção para ela morrer, ou deixar ela em casa, na cama, sem fazer nada. Sofriu, decidiram fazer a eutanase? É. Daí ela morreu. Foi difícil? Foi. Eu fiquei chorando muito. Para a médica veterinária, um aprendizado. Elas demonstram uma consciência muito grande em relação ao bem-estar animal, uma sensibilidade, assim, muito bonita, porque eles têm muita consciência, muita noção disso. Eu acabo aprendendo muito com eles, né? Acho que mais do que eles aprendem comigo, tem sido muito gratificante. Ela passa informações importantes, como a possibilidade de denúncias ou comunicação à prefeitura sobre problemas com animais no fone 156. Liga nesse número, relata, e nós vamos averiguar o caso, se for necessário, nós conversamos com os tutores, se tiverem tutores, para fazer uma orientação. E se forem animais errantes, animais de rua, a gente vai até lá, verifica a sua condição, e se for necessário, nós encaminhamos para atendimento veterinário. E a mensagem que é importante para todos, não apenas para os alunos, adoção responsável. A partir do momento que a gente adota um animal, coloca ele dentro da nossa casa, é nossa responsabilidade a prover o seu bem-estar, quanto à alimentação adequada, quanto aos cuidados médico-veterinários, sempre ter tempo para brincar com o seu cachorro, o seu gato ou qualquer animalzinho que você tenha em casa, e a sua responsabilidade. Por isso, antes de adotar, a gente tem que realmente pensar muito, ter certeza, porque se vai viajar, com quem que vai deixar? Então, todas essas questões a gente tem que se preocupar antes de tomar a decisão.